Música Meus caros irmãos, meus caras irmãs Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no coração de cada um, hoje e agora sempre Muito bom você lhe trazer, poxa, o tema que foi dado para a noite de hoje sobre a figueira seca Não é uma parábola, mas foi uma passagem real Em que Jesus viu detalhes ao seu redor E uma passagem que traz às vezes muitas dúvidas Com pessoas que dizem, ah, mas Jesus utilizou a autoridade para amaldiçoar a figueira Será? Mas é importante a gente lembrar que Emmanuel diz que não há nenhuma informação do Evangelho que chegue à toa em nossos ouvidos O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos refletir em cada detalhe que Jesus fala Que é mostrado em qualquer passagem na parábola Porque eu estava até conversando antes aqui com a graça Sou apaixonado pelo Evangelho E eu acho que para todas as situações que cada um possa estar passando nesse momento difícil E eu também estou no barco também Porque eu tenho as minhas mazelas e minhas dificuldades Há uma resposta no Evangelho ali Escrita Ah, mas julgamento Veio a mulher que ia ser apedrejada Como é que ele atua? Né? O chamado Veio o jovem rico que ia ser chamado e negou para ir Qual situação que você está se enquadrando dentro agora do Evangelho? Porque Eu acho que já escutamos muito o Evangelho E tem encarnações e encarnações Escutar é uma coisa Estudar e praticar é uma outra completamente diferente E aí eu puxo para nós Eu também estou junto disso Tudo é um aprendizado da vida E a parábola da figueira seca Quando vem, poxa Geralmente traz uma ideia De É um mergulho profundo do Evangelho Mas traz uma ideia muito de vazio Às vezes Por que secou aquela figueira Que vem? Primeiro eu fiquei pensando Quando eu recebi o título da palestra Toda figueira Como qualquer planta Tem uma nutrição, né? Tem uma raiz que puxa da terra E eu me coloco no lugar às vezes Como é que está a minha nutrição No dia a dia? Como é que está as minhas raízes? Onde é que? Que terra fértil ou não Estão as minhas raízes? Em que terreno? Em que campo eu estou colocando Meus pensamentos? Meus sentimentos e minhas obras No meu dia a dia O que é muito bom Vim no Missionário da Luz O Peixotinho Com a igreja A gente se refresca aqui A alma A gente ora Se aliviado Mas o desafio é lá fora Permanecer Qual o campo lá fora Em que eu estou semeando Após a minha figueira O meu ser De dentro Eu quando estava aqui na prece Puxa Lembrei De Dr. Bezerra de Menezes A última mensagem Que ele mandou Através de Psicografia de Divaldo Pereira Franco Isso foi três semanas atrás Quando ele diz uma coisa Uma frase que eu achei Muito interessante Puxa E impactante até Ele disse Jesus Não somos só nós Que precisamos de Jesus Mas Jesus Está precisando De vocês De cada um de nós E eu quis começar a palestra Com isso Porque pode ser sim Que esteja alguém aqui No vazio existencial da vida Nas depressões Achando que está abandonado Qual a doença Que mais pega hoje Pior que tem hoje Na OMS Organização Mundial de Saúde Depressão Que está Consequentemente Levando ou não Vários índices De suicídios Suicídios A cada 40 segundos Alguém está te dando a ouvir E é importante Trazer a frase Do Dr. Bezerra Que Jesus precisa De cada um de vocês De nós Se você está Naquela fase De achar que está Abandonado por Deus Você não está Em nenhum momento Ele acredita Jesus Filho de Deus Acredita nos potenciais De cada um Governador do mundo Podem ter certeza Que sabe o nome Não só o nome De cada um aqui presente Mas os talentos Que tem de cada um E eu lancei Para vocês E para mim Dr. Bezerra Esse convite O que ele espera Ele Junto com o discípulo Será que ele pregou Sozinho Ou chamou O apostolado Ao lado Os doze Vós podereis Fazer o que eu faço E muito mais Pedir E obtereis Bata a porta E a luz Se abrirá O que que isso significa? O primeiro movimento Tem que ser quem? Meu Meu Se eu ficar Choromingando Todo o tempo Porque a vida é ruim Porque Deus me abandonou Porque eu sou esquecido Porque a vida está muito pesada E eu orar E esperar que os santos Façam por mim O que cabe a nós Cada um fazermos Esse chamamento É tirar da cadeira Venha Faça Faça E aí Diante do vazio existencial Pensando Nas minhas reflexões Acho que tem Outro microfone Tá bom Ou tá bem Nas minhas reflexões Eu pensei Poxa Porque nós temos Altos e baixos E a vida é assim Nós estamos num mundo De que? De provas E expiações Ainda não é um mundo Totalmente De felicidade Superior É normal Ter os altos e baixos Mas eu sei Com a minha área médica Eu sei Como é difícil Às vezes O ser Uma doença depressiva No vazio Da piqueira Ver as coisas Boas da vida Eu sei Digo na família Como é difícil Ver E aí Eu vi Que esses vazios Existenciais Da alma A gente pode Traduzir como Eu vou trazer Para o meu lado Um problema Visual Não de visão Material Não é essa Do olho Material Mas um problema De visão Espiritual Será que você não Está enxergando Tudo de bom Que acontece Ao seu lado É uma miopia Às vezes Que nós temos Nós estamos aqui Sentados Com saúde Tudo bem Tem um problema Aqui com a família Outro no trabalho Mas Você consegue ver O que ao redor A vida Está te oferecendo Para você reagir Para mostrar Ou não Será que nós Temos apenas Olhos maus Jesus já disse Se teus olhos Forem bons Teu corpo Resplandecerá Luz Se teus olhos Forem trevas Teu corpo Resplandecerá Trevas Né Então Que tipo de olhar Eu estou Mas é uma miopia Às vezes Eu não consigo ver Eu já tentei Eu já fui Para o tratamento Aqui Para todo canto Eu tento Mas eu não consigo Como é que eu posso Aí eu vou trazer A parte Portanto Espiritual Né O que que um óculos faz No olho Estou vendo aqui Corrige o que? Corrige As aberrações Do olho Corrige Os defeitos Defeitos Retracionais Do olho Melhor ou não Visão Né E se nós O primeiro passo Para corrigir A miopia espiritual É corrigir Os nossos Defeitos Intérgicos Não tem Como eu Alçar Uma vida Uma felicidade Maior Se eu não Primeiramente Tratar Se há os defeitos Refracionais No olho material Sem dúvida Há os defeitos Espirituais Na minha alma Que as vezes Eu não quero ver Né Eu poxa Eu Estava no Evangelho Segundo o Espiritismo Aquele que reconhece Suas primeiras pautas Já vê um passo No avanço Já 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 se adianta É diferente De culpa Porque ninguém Aqui é santo Não estou vendo Ninguém com asa Nenhum Aqui Todos nós Temos o joio E o trigo É incomum Todos nós Temos o bem E o mal A sombra E a luz Mas o que é Que eu estou Potencializando Então diante Desse problema Visual Eu falei Poxa Eu preciso Corrigir primeiro Isso Tá Eu preciso Primeiro Mergulhar em mim Mesmo Conhece-te A ti mesmo A ti mesmo Segundo passo Quando eu corrijo Os defeitos No óculos No olho Eu consigo Ver mais longe Quando eu consigo Mergulhar em mim mesmo Quando eu consigo Mergulhar No evangelho De vera Como estava falando De verdade Quando eu consigo Entender as coisas Que a santa doutrina Atrás A minha visão Fica maior Fica mais longe Eu consigo Ver mais detalhes Assim como Aquele que tem Oito graus De miopia No modo No modo Ele está vendo Detalhe longe Quando eu coloco Os meus Óculos Para corrigir O meu espírito Eu consigo Ver ao meu redor Detalhes Da vida Que antes Talvez eu não via E vendo Eu consigo Me pacificar mais Agora eu estou Entendendo Mas eu tinha Que nascer Do lado Daquela figura Da família Que estava Aquele Cidadão Que me acompanha Ninguém está Por acaso A toa Onde está Cada um está Onde deve estar Mas se eu consigo Ampliar Essa minha visão Agora eu estou Entendendo O meu papel Meu papel Onde eu estou Aí eu lanço Outra pergunta Você está fazendo O papel Para mim também Onde você está Esses são Os dois primeiros pontos A correção E a visão maior Do plano Onde você está Mas está difícil A vida A doença é danada Ou acaba Minha porrinha Muita Né Eu não consigo Prova 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 Primeiro Eu tiro Essas frases Que eu não consigo Eu não posso Isso não é pra mim A gente entra Num vitimismo Tão grande A gente acaba Se anulando A gente está Ainda na infância De pedir E não de fazer Façam por mim Eu estou orando Tão pra fazer Faça Né O Cristo Sempre convidava Pra gente Poder fazer E quando a gente Tem a visão melhor Vem o terceiro ponto A gente consegue Ver o caminho Aí sim Se eu consigo Ver o caminho No olho material Se eu Indireito Minha visão espiritual O caminho É esse Porque se eu Não tenho A visão Do espírito É fácil Errar É fácil Nós todos É fácil Desviar Um pouco Né São os vícios Que vem Na matéria A gente conversa Então é preciso Entender Porque se não Vem a Fideira seca Dentro de Pazão de nós Nós estamos Em busca Da felicidade Né Poxa Como é que eu posso Encontrar isso Essa felicidade Plena E outra coisa No estudo Que eu vi Que eu Além de olhar Para dentro De mim É importante Nós entendermos Que Todos nós Estamos Inseridos Dentro de uma Lei Divina Opa Terceiro livro Livro terceiro Do livro Dos espíritos Leis Divinas Que são Leis Divinas São 600 e Porto Livros Espíritos Eu comecei A mergulhar Nisso Entender Entender Que todos Nós Não há Uma ovelha Que se perderá Não disse isso Aí Diz Emmanuel Todos nós Estamos Condenados A Felicidade Não tem Com onde correr Você pode Estar de bico Agora Né Emburrado Ali Triste Mas você Vai ser Feliz Começa Um E eu comecei A compreender Quando eu mergulhei No terceiro livro Do livro dos espíritos Ele vai falar Da figueira seca Mas é importante A gente entender Também O que a doutrina Nos mostra Sobre o vazio Existencial Qual a causa Disso E eu comecei A ver Que ele diz Que consiste A lei de Deus Tá lá Tá São as leis A lei natural O que consiste A lei natural São as leis De Deus É o único Resposta do Espírito Verdade É o único E verdadeiro Caminho Para a Felicidade Único E verdadeiro Caminho Para a Felicidade E ele Completa Vai lhe dizer O que é certo E o que é errado E o final Eu achei maravilhoso Aquele que se afasta Das leis de Deus Fica mais infeliz Vamos mergulhar nisso? Que leis de Deus São essas? Porque a lei dos homens Dependendo do país Dependendo da época Porque são leis Dos homens Que não são perfeitas Mas as leis de Deus São perfeitas São imutáveis E que leis São essas? Lei de progresso Lei de amor Justiça e caridade Lei de trabalho Lei de ação e reação Como você está inserido Dentro dessas leis Lei de conservação De conservação da vida Aí eu jogo Como você está inserido Dentro dessas leis Você está se afastando De alguma lei dessa? Aí eu entendi Que se eu tiver No meu trilho Mas eu decidi Por livre-arbítrio O meu Sair pela tangente Vai ter uma lei Que vai fazer voltar Vai fazer voltar Lei do progresso Eu não quero progredir Eu não quero Você vai Aí você abre Lá Na parte do progresso Tem Se o ser Tipo assim Bate o pé E diz que não quer progredir O que é que acontece com ele? Essa questão Eu treino todo dia Quando eu leio Eu posso dizer um número Não me recordo Mas se o ser Se recusar A progredir E tal Aí vem a resposta Virá um avalo Físico Ou moral Que o fará Progredir Não é castigo Do pai É educação Do pai Um bom pai Nos educa Às vezes É um avalo físico É uma doença Para você ver Como valorizar a vida Ver pessoas Que saem de acidentes Ou então pessoas Que saíram de uma Situação difícil Acho que agora Como renova Nasci de novo Nasci de novo Agora eu vou valorizar Melhorou não Melhorou Melhorou Vamos avalo moral Leite, amor, justiça e caridade Como você e eu Estamos em serenhas Porque há um coraçãozinho Um evento que pulsa E há Muito mais além Do que as Tricuspe e válvula óptica Parte material Há um sentimento No coração Que deve ser Visto Pulsado Todos os nossos órgãos Existe paralelo a ele Um órgão Talvez De sentimento Por um olhar Você conhece a alma Do outro Se ela está bem Ou se está mal Não é só a luz Que pega na retina No cristalino O olhar fala muito É só a janela É a janela da alma O ouvido tem a função Ou não De ouvir Ah, Marmel Ouvi o som Só do tímpano Não Ouvi o próximo Como você está usando Essa função? Né? Coração E se fala Então Já que estamos falando Da felicidade Poxa Já aprendi Que Se eu me afastar Das leis de Deus Divina Eu Posso cair Nesse vazio Verdade é essa Tem uma outra questão No livro dos Espíritos Que pra mim É a questão Que diz O segredo da felicidade Olha só Vocês vão ver agora O segredo Né? Poxa Quando ele pergunta Kardec É possível O homem ser feliz Completamente na Terra? Espírito-verdade Não Porque é um mundo De provas E expiações Ok Depois Pra mim ele diz O que ele fala Depois Pra mim É o segredo Se o homem Superar Suas mais Inclinações Será um tanto Mais feliz Possível Na Terra Olha só Eu tenho um amigo Meu que ele Sempre procura Felicidade Nos cantos Foros Viaja Dez mil países Quando na verdade O segredo Está dentro De nós Mas é preciso Resolver Eu me resolver Eu tenho a coragem De olhar Sem culpa Sem punição Amar o próximo Como a ti mesmo Amor a você também Sabe? Porque como eu falei No início da palestra Um pai que sabe Cada um aqui Você não está abandonado Pode acreditar Você não está Talvez seja uma prova Uma situação Que esteja passando Alguma coisa Ou que venha Não, está tudo bem Lúcio Está tudo bem Mas pode vir Uma coisa lá na frente Que vai exigir De você Para harmonizar Ser um pacificador Ser um cristão De verdade Fazer a diferença Aonde você está Porque eu sempre falo Um advogado com Cristo É um advogado diferente Ou não? Um professor com Cristo Estou um professor Diferente ou não? Um médico cristão É um médico Diferente ou não? Muito Faz a diferença Faz a total diferença Então essas duas questões Do livro dos Espíritos Que falam de felicidade A primeira Estou me desviando Das leis divinas Aí a consciência De cada um fala E a segunda Estou resolvendo Minhas dificuldades internas Que se eu resolvê-las Eu serei o mais feliz Possível Aqui É aquela historinha Eu posso deitar Minha cabeça no travesseiro Tranquilo Toda noite Toda noite Só que o Cristo Nos Pede mais Nos pede Muito mais Isso é E aqui Quando ele pede Os talentos Nossos É importante eu saber Que à medida que eu dou Para o próximo Eu vou estar aprendendo E me tratando também E os Olha como é interessante Às vezes a gente encontra Situações que nos impedem Dar esse fruto Esse talento Veio a palavra dos talentos Multiplica O que recebeu dois Multiplica em quatro O que recebeu cinco Em dez O que recebeu um Ficou em um E aí Veio E tem lá Está lá no Evangelho Enterrou na terra Aquele talento É igualzinho nós A gente tem um talento E a gente enterra Na terra Pode ser não na terra Material Mas na terra Nos vícios materiais Muitas vezes Nós vivemos Numa frequência Hoje tão grande Que a gente nos permite Dar um tempo De paciência Tem que resolver Logo o problema Logo Tem que logo Entender Meu Deus Não correria Mas o tempo É implacável Estava começando Com graça Antes Deus não pune Isso é Emmanuel Deus usa o tempo Para poder agir mais Cada um tem seu tempo Cada um Agora é preciso Eu entender o meu tempo Só que tem aqueles Que ficam mais Chomegados na rede Opa filho Bem que você já está Na hora de andar Mais rápido Um pouquinho E Uma das coisas Que pode impedir Essa multiplicação De talentos Tem na 943 Do livro dos espíritos Pode checar lá Essa é direta Kardec foi Puro Quais as causas Dos desgostos Da vida Olha só Quais as causas Que levam Aos desgostos Da vida São três Ociosidade Ociosidade Falta de fé E saciedade Olha só O espírito Verdade Começa com esses Três itens Depois ele continua Mas a base Mas a base São esses três Ociosidade Falta de fé E saciedade Quem disse Que você Não é capaz De doar Porque se você Não for Você está Entrando na ociosidade Você pode estar Até indo Para o seu trabalho Físico Oito horas por dia Mas é preciso Um trabalho De doar Sim espírito Também Porque as vezes Você vai No trabalho E vai meio Que na queixa Não é com amor Paulo de Tasso De nada vale Posso até doar Minha vida Ser queimado Completamente Se não houver Amor De nada vale E aí é importante A gente mergulhar No sentimento O que você está Levando no seu coração Agora Juntai tesouros Que as traças Não voem Que o ferrugem Não consome Que tesouro são esses? Sentimento Sentimento Rói Não Sentimento Você vai levar Está preparado Para partir agora? Eita Peraí Deixa eu resolver A pendrinha Se você Partisse agora Qual o sentimento Você estaria levando? Eu descobri Eu descobri que o sentimento Quando Jesus fala Os tesouros Que as traças não voem O sentimento é um deles É um tesouro Tem ladrão que roube Pode botar o que for Mas eu sou responsável Desse sentimento Por isso que é importante Mudar Mudar Outra coisa O tesouro aqui é Que nem ladrão rouba Conhecimento Se rouba Eu levo Minhas encarnações Estou levando Só que o conhecimento É moldado Pelo sentimento É mano eu falar isso Primeira coisa Que devemos Ter Avaliar O fruto Não me recordo o livro Mas o fruto Que é dado De cada um O primeiro É o sentimento Porque se não for Bem moldado O sentimento O conhecimento Pode ser utilizado Para aviso de Deus Uma bomba atômica Sendo feita Na mirada Então o primeiro Que molda É o que eu estou Nutrindo no meu coração João de Aze fala Se está ruim O pensamento negativo Substitui por um bom Faça um esforço Ah mas vem de novo Vai de novo Substitui Eu uso uma vassourinha mental Que vem Vem Às vezes está tão perturbado Que essa vassoura trabalha Ah Mas troque Troque Porque eu aprendi Lembrando A questão do livro Dos espíritos Que ociosidade Se meu espírito Ficar parado É que nem água parada Água parada É preciso movimentar Preciso movimentar Preciso dar dinamismo Dinâmica para a vida Para a vida Está correndo agora Mas vejo Você e sangue Está nutrindo Os vasos Tudo Essa fluidez É preciso Nutrir também O próximo Tirar aquelas frases feitas Eu não posso Eu não consigo Nem nada Mas Falta de fé A gente viu A ansiosidade Falta de fé É outra Mas a fé É uma coisa pessoal Intransferível É uma sementezinha Deus nos dá tudo Trabalho Família Parente Filhos Situações Prova Mas a fé Essa é a construção pessoal Tanto é Que nas coisas O que é que ele dizia? Tua fé Foi que te curou É importante É importante eu resgatar Isso comigo Não é acreditar É fé Fé Confiar Porque até aquele que não tem fé em Deus Tem fé em alguma coisa E se ele tem fé Às vezes no materialismo Ele vai trabalhar naquilo Mas em que está botando No seu coração A sua fé? Confie Confiar é diferente De acreditar Porque quem acredita Hoje Pode deixar de acreditar Amanhã Mas quem confia Confia É mais profundo Ociosidade Falta de fé Saciedade Quantos são insaciáveis Nos vícios da vida Que acabam roubando Tem que sempre estar Com aquela coisa Então eu aprendi isso Opa Tua alerta Vim sobre o caminho Da felicidade Das leis divinas Sobre os meus males internos E é importante A gente cair na piqueira Também agora Seca Porque o Evangelho Nos traz profundamente Sempre uma mensagem Sempre Ele naqueles dias Ele saiu de Jerusalém Estava com uns doze discípulos E foi para Betânia Em Betânia Saindo de Betânia Viu uma figueira Cheia de folhas Folhas verdes E nesse processo Vem se aproximando Jesus Se aproximando Sem dúvida Quando você vê Uma figueira Uma planta Com folhas Não era a época De figos ainda Mas ela já estava Demonstrando folhas Poderia ser Que fosse a hora De mostrar Um fruto E venha o Cristo Se aproximando Da figueira Mas ele vai Avalia para ver Se tem alguma coisa Lá nela Um fruto Para poder ser dado E nesse instante Poxa Ela não tinha lá nada Qual a reflexão profunda Que eu faço disso Às vezes nós temos As nossas folhagens Vezes Né Nossas cartas Enchemos a boca Estudamos Com cristão Com tudo Mas vai chegar Um momento Em que o Cristo Vai se aproximar Sempre estar conosco Mas as provas E as situações Do dia a dia Qual Cristo Se aproxima De você Porque Quem é ele? Ele já disse No Evangelho Tive sede Me deixe de beber Tive fome Me deixe de comer Tive nu E me vestiste Se fizeste A um desses Pequeninos É a mim mesmo Que o fazeis Qual Cristo Que está aproximando De vocês Aquele ser Se nem você Fora de casa Pode ser Dentro de casa Que a gente Vira as costas Ou faz De que não Quer ouvir Ou entra No nosso orgulho De não Perdoar De não Afaziguar Sermos Pacificadores Num momento Muitas vezes Tão necessário Que o Brasil Passa O mundo Todo Passa Mas essa Vinda do Cristo Para a figueira Seca Vem a nós Para ela Ele vai Se aproximar Seja um mendigo Seja alguém Da família Pedindo alguma coisa Como eu vou doar Era hora de doar O fruto Era hora de doar O fruto Mas A figueira Tinha fruto? Não Porque não era Para lá no Evangelho De Marcos Não era Tempo De Filhos Uma outra Reflexão Traz para a gente A gente É acostumado A fazer Só o que os outros Fazem Que ninguém Vai fazer Mas quando Cristo Seja diferente Seja diferenciado Adentrai na porta Estreta Porque a porta Larga É a porta Da perdição O que é a porta Larga? É a manada Toda Que vai Faz a mesma coisa Ah, se os outros não fazem Não vai fazer não Mas ele pede Para adentrar Na porta Estreita Não era tempo De figos As outras figueiras Não iam dar Mas ele estava Junto daquela Seja diferente De Era uma planta Que estava dando As folhas Ali Como chega Na nossa vida Às vezes Seja diferente Faça diferente Agora Que chegou O momento De dar Vai chegar Se não está chegando Já Mas se nós tivermos Apenas as folhagens Aí vem o segundo Movimento da figueira O primeiro Foi de aproximação Do Cristo Como vem em nossas vidas Aproximação Seja por uma Leitura do Evangelho Uma palavra Seja por alguém Falando Mas ele se aproxima De nós Para poder Doar o fruto Só que vem o segundo Movimento Da parábola Da passagem Da figueira Que foi mal entendido Por Pedro Pedro É que nem nós também Né Naquele lúdico Que ninguém Coma de ti Mas Nenhum fruto E o segundo Movimento Ele se afasta Ele se afasta Da figueira Quando Jesus Se afasta De nossas vidas Não ele Nós nos afastamos Quando há o distanciamento Do Cristo Nós secamos Nós secamos E ele descreve em Marcos Secou até a raiz Por isso que é difícil Se nutrir Por isso que pessoas Muitas vezes Profundamente afetadas Na depressão Não conseguem ver Se nutrir Mas ele precisa sim De ajuda De amparo Tratamento médico De amor Ao que o cercam Porque a raiz está seca É o que faz nutrir Mas reconhecereis Uma árvore Pelo fruto Não é pela folhagem Uma árvore Dá vários frutos Mas ela não se alimenta Do próprio fruto Ela doa Sim que o retal É o Rogério Segundo o Espiritismo Se reconhecerá A árvore Pelo fruto Que dá Qual fruto Que nós vamos Estar dando Um bom fruto É uma boa Um bom sabor Para o próximo É muito bom Mas eu posso Às vezes dar um fruto azedo Não é boa árvore Só que dentro De cada fruto Tem o que? Vem Tem sementes Ou não? Nós estamos semeando Você pode acreditar Ou não Mas você está semeando Qual semente Que você está jogando Para o futuro? Porque somos espíritos Eternos 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 Eu preciso Eu doar Todo bem Que se faz Não se perde Chico Xavier Já dizia Que o bem Que você faz É o melhor Advogado seu Durante a vida Não é o bem De reconhecimento De querer Ostentar-se Mas é o bem De amor De ao próximo Você não precisa Falar Mas a sua consciência E o seu coração Fazendo o bem Você não tem noção De onde vai parar As ondas Desse bem Que você fez Imagina você Fazendo um bem Para um estranho Até Que você nunca viu E o mentor espiritual Dessa pessoa Agradecida a você Você ajudou Você nem conhecia Mas eu sou grato A você agora Vocês estão entendendo O tanto que desenrola Do outro lado Que as vezes A gente tem a miopia Material Aqui Eu não estou Está valendo a pena O bem Sempre vale Mas eu 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 aprofundei Desses dois movimentos Do Cristo Na parábola Da figueira seca Primeiro Na aproximação Dele O segundo Do afastamento Porque não tinha Fruto para dar Ninguém coma De ti Nenhum fruto Se não é com Cristo O fruto não é bom Com certeza Vai derramar E com o afastamento Dele Seca Aí vem Pedro Mestre Amaldiçoaste Essa figueira Seca Já está seca Amaldiçoaste Traduzindo Pedro para nós Que é igual Em nós Nós As vezes Fazendo Interpretações Erradas Da vida Mestre Encarnação De cada um Agora Está se moldando A próxima A próxima E é preciso Eu Ver Esse tipo De sementes Que vai Ser levado O que vai valer São as obras De cada um Esqueça o negócio De guerra De religião Nada De ofender De religião Nada São as obras De cada um Presente Aqui agora Que nós estamos Deixando Porque viemos Temos nossos talentos É preciso Multiplicar E para finalizar A parte da figueira Seca Ele finaliza Tendes Fede Tendes Fede Confia Como eu falei Confiar É diferente De acreditar Quem acredita Está esperando Quem confia Faz Quem acredita Eu espero Que melhore As coisas Agora Porque eu estou Vindo há um mês Para o missionário Da luz Eu estou ouvindo Já vi gente Eu comecei o tratamento No peixotinho Lá no meio Não melhorou nada Só tem pior E foi Foi Mas você Quer mudança Claro que eu quero mudança Mas você quer mudar Opa Olha a pergunta Né Nós queremos mudanças Mas mudar É diverso Né Aí É uma troca De Deus Ó Já estou indo Viu Para a igreja Já estou indo Lá para o missionário Desse menino Agora você pode Me ajudar Está trocando Deus é seu servo Ou é o contrário Eu Que devo ser o servo De Deus Temos coração Talento Cada um de nós Bem-aventurados Aflitos Que serão Consolados Vocês gostaram A atenção Nessa bem-aventurança Ele não disse Bem-aventurados Aflitos Que já foram Consolados Acabou Nós não temos O que para sofrer Não Porque tem gente Que fica ruim Para sofrer Que só serem Feliz Sofrendo Não Você não aceita Para sofrer Agora Vai passar Por os tormentos Ele não diz Bem-aventurados Aflitos Que já foram Ou bem-aventurados Aflitos Que estão sendo Consolados Não É futuro Futuro Serão Consolados De acordo Com o que Eu estou Agindo Ou reagindo Com a situação Que eu estou Passando Porque diante De uma situação Difícil Que eu esteja Passando Eu posso Me revoltar Posso Ou não posso Eu vou passar Bem para o outro lado Revoltado Não Não vou passar Bem Agora Diante De uma situação Difícil Eu encontrar Força Numa prece Eu encontrar A diretriz No evangelho Eu mudar Internamente Hábitos meus Para tentar Melhorar Sem culpa Eu vou me fortalecer E resignar Vou Vou sim Ele está sempre No nosso E para Lembrar Se eu Quando ele fala Tem-lhes fé A melhor Pessoa Que me descreveu Sobre fé Foi um amigo Meu de São Paulo Não é espírita Não se dizia Cristão Não é espírita Mas está Impulso Para o centro Agora E ele era Meio desconfiado Racionalista Aquele bem Sabe E ele passou Por uma dificuldade Grande De saúde Dele Com câncer E eu sempre Conversava comigo Nas minhas idas Para lá Chamava de Ceará E Conversava sobre a prece Que a prece Tem feito mesmo Eu falei Olha A medicina ainda vai chegar Mas sim Tem sim Tem Tem trabalhos Já que começam a mostrar Mas cada um tem seu tempo Até que Numa das vezes Que eu fui Para São Paulo Ele deu a melhor definição De fé Quando ele disse Para mim Eu resolvi Experimentar Orar com o coração Eu falei Foi Que surpresa Boa Eu me levantei De madrugada Escreveu todinho Né Escondido Da família E lá Eu resolvi Abrir meu coração Em Deus E sabe o que aconteceu Ceará Aí ele Essa foi a definição Eu descobri Que diante dos meus problemas Os meus cambitos Ficaram muito mais fortes As minhas pernas Ficaram mais grossas Para subir a montanha Eu não sei Que força foi essa Mas eu com meu coração Ficou mais fácil Minhas pernas Ficaram mais fortes Para mim E eu Poxa Que bom É preciso Eu ter esse momento Com Deus É preciso Eu entender As leis divinas É preciso Eu não me afastar Delas É preciso Eu me aproximar Do Pai Porque se eu me afastar Ele vai trazer de volta Mais uma aproximação Boa Perguntar O certo é feito A maior diferença De calcutar Como é que você ora Como é que você fala Com Deus Olha Eu escuto o que ele fala E Deus E Deus Escuta Escuta o que Não Só me escuta Ninguém fala Não há palavras Há sentimentos Eu só escuto Deus E Deus Deus só me escuta Ela diz Porque está dentro aqui Então que tenhamos Bom ânimo Essa é a mensagem Nos caras Esse bom ânimo Que é muito repetido No evangelho De Jesus Temos bom ânimo Com a vida Sempre Não estando desamparado Nunca estaremos E nunca estivemos Temos só realmente Esses olhos de Deus Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz